Olha que delícia essa empada que eu vou te ensinar a preparar. A gente vai colocar na tigela 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal e 250 gramas de manteiga gelada. É só amassar isso tudo muito bem com a mão até formar uma bola. Embrulhe num saquinho plástico e deixe na geladeira para firmar antes de montar a sua empada. Agora vamos para a montagem. Eu coloco aqui na forma de empadinha sem untar uma bola da massa e vou espalhando para as laterais até forrar tudo e sobrar uma beirada onde vai colar a tampa. Mais ou menos assim como estão vendo aqui. Agora coloquei catupiry e em seguida vou preencher com frango a gosto. Pode utilizar o recheio da sua preferência. Coloquei a tampinha e aperto nas beiradas para que fique bem seladinho e não fique vazando o recheio. É opcional pincelar com gema de ovo para deixar essa empada mais brilhante e mais douradinha. Mas eu sempre pincelo porque eu acho que dá um toque muito especial. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. E em seguida você vai poder degustar a melhor empada da sua vida. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Beijos e até o próximo vídeo. Se fizer me conta aqui nos comentários o que tu achou. Tchau.